Eu não aguento assistir na minha televisão Todo domingo à tardinha, depois do Brasileirão As besteiras repetidas no programa do Pasão Olha na tela, é bizarro, muitas cenas imorais Rebelião nos presídios, briga com os policiais Mulher matando o marido e o filho matando os pais Também não aguento mais ver o meu Brasil jogar Ver Ronaldinho, caúcho que gosta de rebolar E dez homens dentro do campo dependendo de Neymar Até em grupo escolar se aparece matança A luz não briga com o outro, sempre a morte de criança Cada vez estava apagando a luz da nossa esperança A minha pessoa cansa e não vai assistir novela Quem não tiver meu Lisboa, nem Letícia Sabatella E nem assisto a série D, não sei tanto em Fora Ná Dentro ou fora da novela, sempre tem um desumano Sempre aparece chacina, mata o filho, pai e mano E a terra não suportando, diretando o sangue humano Não vejo uma vez por ano o programa policial De José Luiz na pena que me mostra o marginal Que assassinou o pai pelo bem material Queimada no Pantanal, o tanto estava acontecendo A madeira se acabando, a terra se derretendo Só quem da gente é Jesus, mas ele não está querendo Não assisto nem querendo um filme no cabaré Programa dos Trapainões com Titílio e com Dedé Que uma loa de muçul, um pagadé de jacarau Daqui até São José, eu sempre tenho respeito Com o programa de viola, mas assisto e não aceito Programa só com CD, tocando domingo Não assisto com respeito Nesse meu papel de chefe Minha seleção jogando um futebol bequetrefe E um eleito babão calvando Dilma Rousseau Muito bem, mais aplausos pra Daniel Olímpio e Maximino Bezerra Fechando as sextilhas aqui no quinto repente Pra gente